E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo sobre o Forza Horizon 5. Hoje a gente teve um evento do Forza Horizon 5 e eu não sabia, eu achei que o Forza Monday ia ser amanhã, ia falar sobre o Forza Horizon 5. Então eu resolvi vir aqui correndo, eu assisti o vídeo rapidão, peguei algumas informações e vou trocar alguma ideia com você aqui. Se você ficar sabendo de mais informações, deixe nos comentários. Em breve eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre essas informações. Talvez eu deixe até um áudio falando sobre mais informações detalhadas no final desse vídeo, beleza? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva pra você não perder nenhuma informação e nenhuma dica de Forza aqui no nosso canal. Então enquanto vai rolando o trailer do Forza Horizon 5, a gente vai discutir sobre as últimas informações que o diretor Mike Brown passou aí pra gente. No começo do vídeo ele foi bem clichêzão, achei que era até um rei rum, né? Porque ele tava falando as mesmas coisas sobre o clima do jogo, que muda sempre. Teve um rapaz lá falando sobre a questão dos gráficos. Outra coisa que eu percebi que eles estavam dando muita ênfase é o quão bom vai ser a sua experiência jogando nos novos consoles, tá? Ou até mesmo no seu PC que tem um desempenho similar dos consoles ou até melhor ainda, né? Com certeza a galerinha que comprou o Series S e o Series X estão muito felizes porque eles vão ter a melhor experiência em questão de gráfico possível, né? Com o mínimo de FPS aceitável, que o FPS no modo desempenho vai ser 60 frames e no modo gráfico vai ser 30 FPS. Eu tenho certeza absoluta e muita gente vai concordar comigo. Quando o jogador for colocar no modo desempenho a 60 FPS, ele não vai mais voltar pro modo gráfico porque a diferença talvez não vai ser tão grande assim. E a questão de desempenho, principalmente em corridas a 60 FPS, a experiência é muito boa em jogos de corrida. Eu acho que tinha que banir dos jogos os 30 FPS. Eu acho que o mínimo teria que ser 60 FPS. É muito, muito bom. Então o Mike Brown, ele deu ênfase para um ponto que a gente vai ter no jogo onde o pessoal vai poder se reunir pra trocar ideia, pra se conhecer. Eu acho que me lembra um pouco, eu acho que é no Forza Horizon 2, quando a gente começa no Forza Horizon 2, aí tem aquele monte de carro, um do lado do outro enfileirado, tal. E o pessoal pode chamar alguém pra correr. Eu não sei se tem como trocar uma ideia, né? Mandar mensagem, mas eu acredito que vai ter algo desse tipo. Nesse trailer deu pra gente perceber e o Mike Brown deu muita ênfase pra isso. Parece que eles querem muito que você aproveita cada carro em cada tipo de ocasião ou cada tipo de terreno, é melhor dizer, cada tipo de terreno, né? Se você for andar num bronco, dê preferência pra corridas off-road. Não mete uma Ferrari no meio da lama, no meio do rio. Mas ele disse que nada te impede de pegar um carro, uma Ferrari 458 e subir uma montanha. Nada te impede. Mas o jogo vai te dar muita ênfase pra você aproveitar cada tipo de carro para cada terreno. Você vai entender depois porque que eles estão dando ênfase para isso. Esse tipo de sugestão de você pegar um carro certo pra correr num local certo, eles sempre estavam em todos os Forzas. Só que no Forza Horizon 5 parece que os desenvolvedores estão dando muita ênfase pra isso. Que eu acho que é mais interessante mesmo. Tomara que, já que eles estão dando ênfase pra isso, provavelmente corrida de velocidade e corrida de rua, por exemplo, que são no asfalto. A gente não vai ter corrida de passeio livre, se é que vai ter corrida de passeio livre no Forza Horizon 5. Acredito que vai ter algo parecido, mas eu não vi dando ênfase pra isso durante esse vídeo. Pra quem não sabe, corrida de passeio livre é aquele tipo de corrida que você vai de um ponto ao outro ponto, sem uma linha de traçado. Você escolhe qual é o traçado que você vai pegar pra chegar até o outro ponto. Isso é uma coisa que o pessoal não gosta de jeito nenhum. Até foi tirado do Forza Horizon 3, porque você fazia uma corrida de velocidade de Ferrari. Aí o próximo evento você tinha que ir de um ponto ao outro de Ferrari subindo montanha, atravessando floresta. E isso, né, é uma coisa interessante. O pessoal chamava até de pesadelo livre, corrida de pesadelo livre. Só pra você ter uma ideia de como o pessoal odiava isso, inclusive eu. O Mike comentou também que eles não economizaram para dar autenticidade ao jogo, baseado na cultura do México. Os desenvolvedores trabalharam com artistas, atores e até mesmo pesquisadores para trazer a maior autenticidade ao jogo. Pra você se sentir como se você estivesse realmente no México. O Mike Brown também falou um pouco sobre a física do jogo. Eu vi que tinha um pessoal falando que tava meio que parecido com o Forza Horizon 4, mas parece que não. Como o Forza Horizon 5 demorou 3 anos para ser desenvolvido, os desenvolvedores que trabalham na área da física deram muita ênfase para a questão da suspensão do carro. Melhorou muito a sensibilidade da suspensão. Isso vai nos dar uma diferença muito grande na jogabilidade, principalmente na sensibilidade do carro no solo. Pelo que eu vi eles dizendo, isso melhorou ainda mais a questão da sensibilidade do carro. Você vai ter uma sensibilidade melhor ainda do que antes. Provavelmente a gente vai ter um controle melhor do carro. Dá pra perceber que eu não vi nenhum carro aí saindo louco, que nem os carros da classe A do Forza Horizon 4. Por exemplo, se você pegar um Ford Mustang classe A no Forza Horizon 4, o carro sai igual louco, tração traseira. E eu tô vendo que no Forza Horizon 5, nenhum carro desses exemplos que eles trouxeram pra gente ficou meio que desgovernado. Um carro que não tem muita aderência. Eu percebi que os carros estão com um feeling bem melhor e eu vi o pessoal comentando isso nos últimos vídeos também. Então sim, a gente vai ter a física que a gente gosta, que é a do Forza Horizon. Eles não vão mexer no time que está ganhando, só que melhorada ainda mais principalmente a sensibilidade da suspensão, que é uma coisa muito interessante. Com certeza a gente vai sentir essa diferença na hora de colocar o carro pra andar. O Mike Brown também falou que como eles melhoraram essa questão da sensibilidade da suspensão, tá com a simulação bem melhor da suspensão do carro. Isso não quer dizer que o jogo vai ficar mais difícil, tá? Ele vai melhorar a sensibilidade do jogo para principalmente os jogadores casuais e até mesmo os jogadores entusiastas que gostam de um pouco mais de simulação. Então essa galera vai curtir muito quando pegar o novo Forza Horizon 5. Eu estou muito curioso pra ver como que vai ser a reação do carro na pista. E eu estou curioso ainda pra saber qual que vai ser o aerofólio do Forza. Se a gente vai ter o aerofólio padrão do Forza Horizon 4 ou se vai ser o novo aerofólio. Deixa nos comentários o que você acha. Vai ser o novo aerofólio ou vai ser o padrão que a gente tem no Forza Horizon 4? Outra coisa interessante que o Mike Brown falou também é em questão da simulação dos freios porque eles trabalharam nessa questão do freio também. Acredito que eles tiveram o suporte da galera do Forza Motorsport. Eu estou achando que o freio do Forza Horizon 4 vai ser estilo freio do Fórmula 1. Como que funciona? Por exemplo, vai ser aquela frenagem gradual. Você pisa no freio, aí o freio vai travando devagar. A roda não trava de uma vez. Provavelmente não porque ele falou que vai ser gradual. Ou seja, se você pisar no freio sem ABS, ele não vai travar de uma vez. Vai ser algo mais gradual. Ou seja, o freio, o disco de freio, ele vai esquentando quando ele atinge uma certa temperatura aí que ele trava. Então você praticando, né? Você vai jogando, você vai pegar o feeling certinho do momento em que o freio trava. Então vai ser por questão de prática. Isso vai melhorar bastante a questão da experiência do jogador no jogo porque você vai ter um feeling de como que vai ser o freio do carro. E quando você tem essa sensação de você estar controlando, você sabe o momento certo ali de frear e soltar para o carro entrar na curva. Isso dá uma sensação muito boa de controle do carro. Isso é muito bom. Então provavelmente a gente não vai precisar de usar, por exemplo, a galera que tem um controle Elite, o primeiro. Não vai precisar de utilizar a trava ou até o controle normal também. Eu tenho quase certeza que esse sistema vai ser o mesmo do Fórmula 1. Para quem já conhece o Fórmula 1, sabe muito bem como que funciona. Você chega na curva, aperta o freio de uma vez, aí você solta ele, entra na curva e vai embora. É um processo que você só vai aperfeiçoar ele durante a prática. Com certeza o Fosu Motorsport 8 vai vir com esse mesmo sistema. Eu não cheguei a ver nada a respeito do modo online, sobre questão de customização do modo online e tal, personalizar do jeito que você quer, porque eu vi que eles falaram que a gente vai poder personalizar o modo online do jeito que a gente quiser. Eu gostaria que tivesse um modo espectador num campeonato, para a galera que gosta de transmitir campeonatos, poder assistir, ver os jogadores, as disputas e tal. Isso seria muito interessante. E eu estou muito feliz nessa questão da física do jogo. Isso vai ser muito bom. Só dele ser mexido na suspensão e mexido no freio e manter essa física que a gente gosta, isso vai ser muito bom. Com certeza a galera aí que tem dificuldade, que nem eu tinha no começo do jogo, dificuldade de correr em pistas de baixa aderência, com essa melhoria na acessibilidade da suspensão, até mesmo a galera aí que vai jogar no Xbox One vai ter uma experiência melhor sem dúvida nenhuma. Agora um ponto que eu não achei tão interessante, eu achei muito estranho, porque parece que o pessoal do Forza Horizon 5, eles não querem ainda trazer, resgatar para a gente um pouco do Forza Horizon 1, que é a questão do modo história. O Forza Motorsport 8, ele já disse que quer resgatar o que a gente tinha no passado do Forza Motorsport, trazer um pouquinho de cada Forza ali, que a galera gostou muito, principalmente o Forza Motorsport 4, que é um jogo que é bastante elogiado aí. Eu acho que os desenvolvedores vão deixar essa coisa de resgatar um pouco do passado, talvez não for o Forza Horizon 6, porque eu não vi ninguém questionando isso, e se ninguém questiona nada, então para eles está tudo bem. Tanto é que o grid, o novo grid, ele vai ter modo de campanha, ele vai ter um modo de história, por quê? Porque o pessoal encheu o saco do grid. Até o Dirt Rally também não tem modo de história nenhum, é um jogo muito bonito, bacana e tal, só que você entra lá e não tem nada para você fazer, tem um monte de quadrado, é pior do que qualquer modo de história. O Forza Horizon sim, vai ter um modo de história, só que vai ser baseado em um modo de história diferente, mais para, tipo, você vai ser um cara que vai descobrir os locais, tal, pelo que eu entendi. Vai ser tudo, menos o modo de história que eu prefiro. Eu gosto mais daquele modo de história onde você é um piloto, que chega num local, e você tem que derrotar os seus adversários, e chegar até no chefão. Para mim, isso é o modo de história mais legal de jogos de corrida. Deixa aí nos comentários se você gosta desse estilo de modo de história também. Em relação à experiência de jogo no volante, não foi dito nada. Isso não quer dizer que a experiência de quem joga no volante é ruim, eu vejo que o pessoal se diverte muito quem joga no volante, mas eu não sei se o modo competitivo vai ser favorável à galera do volante. Nem no Fórmula 1 eu vejo jogadores falando que quem joga no controle Fórmula 1 é mais fácil se adaptar do que no volante. Então, isso é normal em jogos que são simcade, jogos que têm características de simulador, mas é arcade. Assim como o Gran Turismo, Fosa Motorsport, Fórmula 1, Fosa Horizon, esses jogos que têm algumas características. Em relação à motorização, cada carro vai ter seu som próprio, então a gente não vai ter aqueles carros que têm um V12, que é o V12 da Huracan, você escuta o mesmo V12 da Huracan, uma Ferrari, ou outro modelo de carro, um Koenigsegg e tal. Vai ser cada um com a sua característica. Uma coisa que eu vi que eles vão manter isso, é por exemplo, se o Nissan GT-R, o modelo mais atual, ele não tem opção de troca de motor, ele não vai ter, ele só vai ter as opções de troca de motor que vem direto de fábrica. Eu sou meio que contra isso, eu acho que a gente deveria ter mais opções de troca de motor, principalmente para esses outros carros, um compartilhamento, mesmo que a gente saiba que vai ter esse compartilhamento. Ah, vou pegar um motor de tal carro e colocar nesse modelo. Need for Speed Heat tem isso, pelo que eu vi, tem como você pegar motores de outros modelos de carro e colocar em outros carros diferentes. Eu acho que isso seria interessante, mas no Fusel Horizon, como eles gostam de tentar manter o máximo de realidade possível, eles não vão querer colocar essa opção de customização para a gente, mas está tranquilo. E aí, o que você achou da questão da física? O que você achou dessas informações? Tem algo aí no jogo que você gostaria que tivesse? Deixa aí nos comentários. Eu vou ver se nesse momento eu encontro alguma reportagem falando mais detalhado e eu vou colocar um assistente de voz para passar essas informações durante um pedacinho da gameplay para você se encontrar, beleza? Então, para me saber se você gostou e se é interessante esse tipo de vídeo, deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva para você aproveitar todas as dicas e as novas dicas do Forza Horizon 5 aqui no canal. Olá, eu sou a assistente virtual do MUCA, vamos às notícias? Diretor criativo do jogo, tira nossas dúvidas sobre o novo Forza Horizon 5 e revelações da Gamescom 2021. Se já estávamos ansiosos pela chegada de Forza Horizon 5, a apresentação da Microsoft de pré-Gamescom 2021 só colocou ainda mais fogo nessa espera. Uma série de novidades interessantes do novo game de corrida da Playground Games foram reveladas e ainda tivemos a oportunidade de tirar dúvidas com Mike Brown, diretor criativo do jogo. O início do vídeo já apresenta o primeiro dos novos veículos, o Ford Bronco Badlands 2021, enquanto ele explora um belo terreno off-road. Como visto no título anterior da franquia, Forza Horizon 5 terá mudanças de estações e o vídeo nos mostrou esse passeio com as montanhas cobertas de neve. Da mesma forma, Forza Horizon 5 tem um traçado sugerido, mas você também pode cortar caminho ou fazer seu próprio traçado em algumas provas, como o vídeo também deixa bem claro. As transições de terreno, os belos visuais e a distinta variedade de veículos mostra que este game não vai economizar na qualidade. Tanto que, logo em seguida, vamos para o asfalto com o Corvette Stringray 2020, em um terreno verde de fazendas com velocidade muito maior que a demonstração anterior. Porém, a novidade foi uma tempestade de areia que surgiu no meio da corrida. Mike Brown explicou que esse tipo de evento meteorológico pode acontecer em eventos específicos ou em algumas corridas se as condições climáticas forem encontradas. Em seguida, vimos uma corrida em La Selva, uma selva densa no meio do México, a bordo de um Porsche 911 adaptado. Inúmeras árvores, poças e terreno lamacento se misturam a toda a umidade da pista, ao mesmo tempo que desafiam suas habilidades no volante. Essa corrida é conectada à Baja Califórnia, próximo a um dos templos aztecas espalhados pelo mapa. A corrida em meio ao deserto, em direção ao Forza Horizon Festival, é a bordo do incrível Mercedes AMG One, simplesmente o carro mais recente, veloz e moderno da marca. Nem preciso dizer o quão incríveis estão os gráficos e trilha sonora do novo Forza Horizon 5, que continuarão a preparar o terreno para suas corridas. Mike depois explicou que há uma área no festival que servirá como um ponto de encontro, onde você poderá se juntar a outros drivatars de demais jogadores, participar de torneios, encontrar outros amigos e mais. Ele ainda explicou que você poderá usar qualquer veículo em qualquer tipo de corrida, seja um carro de asfalto em meio a terrenos off-road. Não é o ideal, mas nada irá lhe impedir, explica Brown. Claro que há outros carros mais preparados e apropriados para certos tipos de corrida, pois as coisas são baseadas em simulações, para os lugares apropriados, como o Ford Bronco que vocês viram, que vão responder melhor nesse tipo de terreno que o AMG One. Mike ainda explicou como foi criar o jogo para a nova geração de consoles. É absolutamente fantástico. Isso nos ajudou muito a criar visuais e acrescentar elementos de deixaram o jogo ainda realistas, como acrescentar elementos de clima, que deixaram o game ainda mais reais. Isso nos permitiu levar o jogo além. Para criar o clima, diversos elementos da cultura mexicana estão presentes do game. Trabalhamos com artistas, atores e músicos mexicanos, para adicionar ainda mais autenticidade ao jogo, além de pesquisadores que foram até o país para ajudar a construir os elementos do game, explicou Mike. Brown ainda explicou mais sobre as mudanças de físicas de Forza Horizon 5. É bom deixar claro que a jogabilidade de Forza Horizon 4 já era muito boa, e isso facilitou o nosso trabalho. Mas o fato que tivemos três anos, ao invés dos tradicionais dois anos de ciclo para trabalhar com um novo jogo, nos permitiu investir ainda mais nesse aspecto, conta Mike. Com isso, retrabalhamos completamente a forma com que o sistema de suspensão funciona, que até soa como algo pequeno, porém a suspensão é uma das formas principais de interação do carro e pneus com a superfície. Dito isso, trabalhamos bastante para termos a melhor simulação da forma com que a suspensão reage, e se isso soa como algo que deixará o jogo mais difícil é exatamente o contrário. Essa reação melhora a acessibilidade, e isso é um ótimo resultado para nós. Um trabalho semelhante foi feito com os freios. Quando você enfiar o pé nos freios, em alta velocidade, a frenagem acontecerá de forma gradual, para que tudo seja ainda mais realista, para que os freios atinjam o disco da melhor forma, simulando uma reação real, e seja mais fácil que nos últimos games ao mesmo tempo. Mike não pode falar um número exato de veículos disponíveis no jogo, entretanto avisou que já são centenas de veículos confirmados. Go! 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 What do you say? Press to the festival wish? Come on us! Horizon! This is Mexico! We've already had cars falling out of the sky, but all eyes are on the superstar making their way to the festival right now! If you've just arrived and arrived in Mexico, then you are in for a treat, my friends! Get ready for the biggest Horizon Adventure of your life! Do you hear that? Well, that is the last inbound carbo fight, raising neck and neck with an AMG-1! So strap yourselves in, Horizon! I've seen this driver before, and trust me, they know how to make an entrance! Yeah, so that is how you have to make an entrance! Obrigado.